E aí pessoal, tudo bem com vocês? Com o amigo tá tudo beleza, graças a Deus. Eu sou o Sábado Estradeiro e tô trazendo aqui um vídeo sobre o aplicativo que eu uso pra tá fazendo o cálculo de minhas viagens, né? Obviamente que não é somente o combustível e pedágio que você vai fazer, né? Tem o óleo, tem comida, tem hospedagem e outros, aí é de cada um, beleza? Mas esse aplicativo já ajuda pra você ter uma noção, então bora lá pro vídeo. Então galera, esse aqui é o aplicativo que eu tenho apresentado a vocês. Tem vídeo dele e do Wikirota no meu canal, mas hoje eu quero falar especificamente desse porque eu gosto mais dele. Qual P? É pra calcular sua viagem, pra você ter uma base de quanto você vai gastar, com combustível e pedágio, né? Obviamente que é pra você ter uma noção, né? Pode variar pra mais ou pra menos. Não te dou certeza 100% que vai ser aquele valor mesmo, né? Então você esteja preparado, assim como eu, que eu sempre coloco a mais. Então vamos lá. Aqui você vai escolher o tipo de veículo que você está usando, eu no meu caso, né? Não é novidade pra ninguém, moto, que é dois eixos. Né? Então a gente vai aqui. Eu já vou colocar meu local atual, de uma vez. Você pode digitar também. Eu tinha colocado aqui como exemplo de São Paulo, mas eu vou fazer da capital aqui, de Minas, Belo Horizonte. Eu não moro tão longe da capital, mas também não é tão perto. Aqui você vem, tem calcular e de volta, né? Então eu já vou colocar, eu já gosto de colocar na volta. Você já bota aqui o quanto sua moto faz por litro. A minha factorzinha faz uma média de 30. Porque agora não está com o carburador original dela, né? Mas estava fazendo muito mais. Então, pois bem. Aqui você coloca o valor do petrolão, do combustível. Eu vou colocar 6 reais, porque aqui na minha cidade estava 5 conto. Aí passou mais uns dias, foi pra 5,19. Comenta aí pra mim, quanto vocês estão pagando aí na cidade de vocês, no estado de vocês. Por favor, pra nós terem uma noção. Eu particularmente acho que a gasolina na minha cidade sempre foi alta. Viçosa, é muita exploração. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos calcular aqui. Ele vai calcular pra você. Beleza. Aí, ó galera, ó. Tá vendo? Belo Horizonte, Minas Gerais. A distância, 400 e... 51 quilômetros. 5 horas e 37, né? Vamos falar real aqui. Por exemplo, eu gasto no mínimo 3 horas andando rápido, né? Minha moto também não é super veloz. Eu não gosto de correria, não. Eu lembro é devagar e sempre. Então, a onda aqui em Viçosa, eu já marquei e dá em média. De 200 a 40. 240, 250 quilômetros. Então, você vê que a distância não vai ser exata, né? Você pode usar até o Google Maps, que não vai bater. Aí você tem aqui, ó. 91 reais. 90 reais e 15 centavos de combustível. 5,80 de pedágio. Inclusive, subiu porque era 2,65. Foi pra 2,90. Esse pedágio é o seguinte, galera. Se eu saindo de Viçosa, passo por Ouro Preto, Mariana, eu não pago o pedágio porque eu passo fora dele. Agora, se eu passo o sentido por outro filme, Ipiranga, Conselho Lafayette, aí sim eu vou pagar o pedágio lá em Itabirito. Aí é opcional. Mas é isso, galera. Esse aqui é o aplicativo que eu quero falar pra vocês. E ele ajuda demais, cara. Eu uso e recomendo. Tá, jóia? Ah, esqueci de falar esse detalhe aqui, ó. Você clica aqui, ó. Tem esse símbolo do caminhãozinho, ó. Tem o número 2 aqui, ó. Aí você vê, ó. Tá vendo, galera? A praça de pedágio é birita. Você vê o valor certinho, tá vendo? Você vê a praça de pedágio. É muito top, muito bom pra você se organizar e fazer uma viagem tranquila, entendeu? Fora as outras coisas que você deve levar, né? Mas eu quero apresentar esse aplicativo pra vocês aí, que eu acho que vai ser muito útil, beleza? Então, rapaziada, esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Já peça o seu like e você se inscreva, compartilha. E deixa aí nos comentários aí se você sabe que é um aplicativo top que nem esse, beleza? Tamo junto, valeu!